Sua morte foi feita nesta quarta-feira nas redes sociais. Ela estava hospitalizada e a causa da morte não foi divulgada. No ano passado, o virologista criticou o excesso de doses da vacina contra a Covid e disse que os imunizantes seriam responsáveis pela criação de novas variantes. Um minuto, Fiusa. De fato, é uma referência de coragem. O doutor Luco Montanier fará muita falta, mas o seu legado já é gigantesco porque ele não se omitiu como parte expressiva da classe médica e científica se omitiram. Sabemos que tem muito conflito de interesse. E uma das coisas que ele alertou foi exatamente isso. Essa experiência sem precedentes que, por algum motivo que é inconfessável, todo mundo da imprensa praticamente passou a tratar como normal. Ele alertava só isso. Isso nunca se fez dessa maneira, nunca se saiu vacinando em massa com uma vacina em desenvolvimento no meio de uma pandemia. Isso não pode ser bom, isso pode até agravar a pandemia. Até aqui, Vitor, nada contrariou esse postulado dele. Pode estar certo ou pode estar errado. Mas até aqui, a realidade não desmentiu cabalmente essa hipótese preocupante do doutor Luco Montanier. Você, Ana, um minuto. E para você ver, não é, Vitor, dentro desse contexto todo aí da pandemia, mais uma vez a palavra foi coragem. Doutor Luco Montanier teve coragem de não sentar no colo quente dos lobistas. questionou, sim, como o bom cientista faz, né? Questiona, pergunta, instiga o bom debate. E mesmo assim, o vencedor de um Prêmio Nobel da Medicina, que prestou aí grandes serviços à humanidade, ele foi difamado pelas agências de checagem, pelos fact-checkers, que resolveram saber absolutamente muito mais do que um Prêmio Nobel de Medicina como o doutor Luco Montanier e tantos outros que continuaram defendendo aí dentro da pandemia o debate intelectualmente honesto e defendendo as posições do doutor Luco Montanier de questionar uma técnica absolutamente inédita feita a toque de caixa numa vacina e aplicada em massa na população mundial e isso sem poder ter um questionamento, uma pergunta ou um debate científico. Fica aqui o exemplo de coragem para todos nós.